Nós estamos na boca do povo. O estúdio tá animado aqui, gente. Os dois conversando aqui, já já vou conversar. Olha o tamanho desses homens. Converse já com eles. Antes, quero convidar você aqui a ligar pra gente. 261-6080, nosso telefone pra você participar do sorteio. Tem brindes das óticas Boris, então vai ligando. Sacola, bolsa, necessaire e aí, Bel. Tudo bem aí, Bel? Tudo bom. Então guarda roupa de seis portas e quatro gavetas. Ainda bem que ele não entende o que eu tô dizendo. Ah, ele entende sim. Ele entende sim. Ai, meu Deus. Começa assim, começa assim. Valdemar. É, Valdemar. Valdemar Nasser. Ele entende tudo, viu, Bel Castro? Brasileiro, assim, 100%. Tá, então? Pega leve. Volto já aqui com vocês. Deixa eu ir com o painel premiado Loteria dos Sonhos, porque a Silvanice está esperando a gente aqui. Oi, Silvanice. Bom dia. Bom dia, Maísa. O assunto agora é um que já é confirmado. A medicina confirma, os atletas já sabem há muito tempo. Levantar peso é bom pra manter a forma, modelar o corpo, combater a osteoporose. Lembra que conversamos isso aqui, recuperar massa muscular. Pra falar de tudo isso e algo mais, começa aqui o terceiro seminário internacional de musculação, promovido pela Federação Cearense de Turismo e Musculação. O evento vai até domingo, no Hotel Beramá. E como participação, assim, bem especial, dois dos nossos convidados agora, o alemão Nasser e ainda... Valdemar Guimarães Neto, graduado em Educação Física. Bom dia. Valdemar, então, você estava de olho ali na pizza da Bel Castro? Está maravilhosa, hein? Bel, né? Bel. Bel, que beleza, hein? Ela vai dormir. Vai sobrar um pedacinho pra gente depois, né? Tá certo. Os meninos da produção aqui estão todo mundo de olho aí, mas... Nós não vamos deixar passar, não, hein? Tá legal. Bom, o Nasser não fala uma palavra enquanto diz, né? O Nasser fala vários idiomas, é uma pessoa de muita cultura, de muita formação, né? Eu acho até uma coisa interessante salientarmos isso, porque, infelizmente, tem pessoas que fazem a correlação. E quanto maior o indivíduo, menos inteligência ele tem, não é? É verdade. Então, chega-se aquela afirmação absurda, né? Ainda tem isso mesmo? Infelizmente é, não é? Mas, nós acreditamos que está aqui um exemplo de um indivíduo de muita cultura e muita informação. Tem uma vasta formação profissional, fala vários idiomas. Então, deixa eu pedir pra você, pedir pro Nasser falar as medidas dele. A gente olha assim e não avalia. Olha, na verdade, é o seguinte, o fisiculturista, ele não está preocupado com as medidas, e sim da forma como ele aparece. Mas, deixa eu saber... Então, na verdade, ele nem sabe. Ele não sabe? Não, não se preocupe em estar medindo medidas do corpo, na verdade. Pois eu sei. Da mesma forma que nós não nos preocupamos quantos quilos está levantando ou não, não é? O que importa é a forma de execução do exercício, não é? Porque não é uma competição de sobrecargas. Ó, eu sei, tudo isso. Eu queria que ele dissesse, mas ó, o Nasser tem 36 anos. Sim. Ok? 36. 147 quilos. 147 quilos. Confirma? Ok? 155 centímetros de tórax. 155 centímetros de tórax. Abel Castro desmaiou. Confirma? Deixa eu ver. Exatamente o que ele está falando, não é apenas a questão numérica, mas a combinação e a formatação de tudo. Qual é o que é o primeiro ponto a se pensar para uma pessoa que quer fazer fisiculturismo, que quer trabalhar musculatura? Bom, quem não entende inglês não vai entender, mas assim, pelo menos para a gente usar... É, mesmo para quem quer se dedicar com bastante intensidade ao fisiculturismo, deve manter um equilíbrio entre as questões relacionadas à vida familiar, ao estudo e a prática do esporte também. Porque, na verdade, o que ele está dizendo é uma coisa muito importante. Tem pessoas que ficam totalmente absortas e obcecadas em determinada situação e esquece que tem família, que tem que pagar contas e entra numa obsessão. Isso é muito comum em academia de ginástica. As meninas vão para as academias e ficam duas, três horas malhando. Esquece que tem que ir para fora, tem que fazer um curso, tem que estudar, pesquisar alguma coisa na internet, coisas desse tipo. É, ele está salientando bastante, isso é um ponto muito importante, é que o fisiculturismo em alto nível é uma questão de treinamento durante anos e anos de treinamento. E não é de uma hora para outra que a pessoa vai modificar o corpo, sair na praia e ficar totalmente... No caso do Nasser, especificamente, há quanto tempo que ele pratica o fisiculturismo? Por que tempo você trabalhou durante seis... Para os últimos 19 anos e principalmente quatro, cinco vezes por semana, mas nunca mais longe, os 90 minutos, a intensidade e a consistência, o que são tantas horas, muitas, muitos anos. É, perfeito. Ele vem treinando musculação há 19 anos. Basicamente o treino não absorve tanto tempo assim, mas é no máximo 90 minutos por dia, 5 vezes por semana. Olha, não é assim, então... Tem gente que acha que é o cara desse tamanho de ficar o dia inteiro na academia. Não fica. Nós treinamos aqui 30, 60, 90 minutos no máximo. O que eu acho um absurdo, mesmo para mim de saúde, são pessoas gastando duas, três horas na academia de ginástica. De uma aulinha para outra. De uma aulinha, uma aula de step, para uma aula de aeróbica e musculação, esteira. E a vida vai passando. Não é assim. O excesso de atividade física é também prejudicial à saúde. E também não tem nada a ver com uma grande quantidade de comida, ou muitas, muitas horas lá. Isso tem a ver com algo com resistência, consistência e paciência. Então não é só algo freaky, algo abnormal. É como o teclado, que é feito em uma base diária por muitos, muitos anos. Ele está salientando de novo que não é questão, muitas pessoas acham, vou comer bastante, vou comer demais e treinar demais. Não, é manter um equilíbrio entre aquilo que se faz e persistir isso durante o tempo, treinar de uma forma consistente. É verdade, tem gente que começa a treinar, treina uma semana, para duas. Esse é o outro lado da moeda. Treina um mês, para 15 dias. Então tem que ter consistência naquilo que faz. Se parar o treinamento, perde toda essa massa muscular? Toda não perde. Mas, por exemplo, alguém aqui já deve ter quebrado algum membro, quebrou um braço, por exemplo. Se você mantém o seu braço engessado, durante uma semana, tirou o gesso, então o que acontece? O corpo humano, ele não mantém aquilo que ele não precisa. Para você manter uma tonicidade muscular, você tem que estar usando, ativando e reativando o músculo, sucessivas vezes, de uma forma consistente. Novamente, aquilo que ele falou. Se você, é a lei do uso e do desuso. O que não usa, atrofia. Massa muscular, você só mantém aquilo que você está utilizando. De uma forma contrária, com a gordura, é totalmente diferente. O corpo humano parece ter uma capacidade ilimitada de armazenar gordura. E por isso tem pessoas com 300 quilos que estão em uma mesa de concreto. E por favor, diga-lhe que é um esporte para todos, assim que você está fora da pubertura, com 16, 17, e você faz o esporte até que você está em 60, 70, e até começar com a idade de 60. Então, não é para um tempo limitado, ou para um esporte específico. É para todos, é para uma mulher e mulher. Isso é importante, o fisiculturismo, o treinamento com sobrecargas, pode ser direcionado para homens, para mulheres, não é restrito para um grupo etário. Desde pré-adolescentes, até pessoas com 60, 70 anos de idade. Se você tiver 60 anos, você pode começar, você nunca treinou com peso, você pode se beneficiar do treinamento com sobrecargas. É claro que com um bom acompanhamento, com um profissional responsável. Tem muito curioso na parada aí. É, olha, o terceiro Seminário Internacional de Musculação acontece no Hotel Beira-Mar, hoje e amanhã, não é isso? Não, é sábado e domingo. Ah, sábado e domingo. 3 e 4. Nós temos o nosso amigo Pásco aqui, uma pessoa representativa aqui no cenário cearense, uma figura respeitada no Brasil inteiro, aqui no Ceará, aqui no Fortaleza. O Pásco sempre está nos apoiando aqui, é um grande camarada. E ele vai dizer para vocês exatamente o horário do seminário. Diga aí, Pásco. O seminário inicia amanhã, sábado, dia 3, a partir das 8 horas, até as 12, com a palestra do professor Valdemar de Marais, que eu quero dizer para vocês, que se não é, talvez seja o melhor professor de musculação hoje do Brasil, a partir das 14 horas, o Nárcio até as 16, no domingo, o Valdemar também inicia às 9 horas, até as 12 e a partir de 14 até as 17 horas. A gente falando em medidas, é uma coisa que eu queria salientar. Olha o ano maior panturrilho do mundo, a maior perna do mundo, que é a do Nárcio. Quase 58 centímetros, coisa que não existe. Mas ele não gosta que fale, né? Se eu pedir para ele levantar para a gente ver, ele vai ficar chateado. Ele está estressando as suas medidas, e diz que você não gosta muito. E, por favor, a senhora, que eu estou feliz que ela não perguntou alguma coisa estranha, como se eu for perguntar de Rony Coleman, com espadas e monquias, e eu realmente aprecio isso. Ele está muito satisfeito pela sua educação, a forma como você conduziu as suas perguntas, e ele ficou muito satisfeito porque recentemente teve um camarada nosso, Rony Coleman, no Brasil, e perguntaram coisas estúpidas, e fizeram carregar macaco, cobra, aranha, e coisas similares. Então, nós estamos vivendo num mundo civilizado, né? Obrigada. Fazendo uma ótima apresentação do Brasil, e uma grande impressão aqui do estado do Ceará, que é um estado maravilhoso. Muito obrigada. Mas se todo o Brasil deveria vir para o Ceará conhecer isso aqui? É, embora o esporte em alto nível pareça um pouco bizarro, ainda é um esporte, e nós, particularmente, nós respeitamos bastante. Obrigada, hein? E vamos comer pizza. Pizza para todos. Obrigada, Páscoa. Eu agradeço, porque, inclusive, quando ele chegou aqui... Só sobe um pouquinho. Ele, quando chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele chegou aqui em Fortaleza, ele disse, don't monkey, don't spider. Perfeitamente. Usei macacos no spoilers. Obrigada. Obrigada. Obrigada.